O desempenho de minhas funções de educador, transmitir com lealdade, integridade e honestidade, os ensinamentos humanos e científicos que façam os alunos a mim confiados, profissionais e cidadãos conscientes, prometo tudo fazer em prova da educação nacional e contribuir para que o aluno possa se expressar adequadamente em todas as situações comunicativas, participando da cultura de trato.